Ah, essa lá, lá, ó. Acho que ele vai gostar, ele é bem festeirinho. Adorei. Vamos adaptar aqui. Dó maior, dó maior pra variar. Tá. A, lá, lá, dó, sol, dó. Mais que cá, dó, dó, dó. Atravessamos. Ai, como é que é o ré menor? Eu tava fazendo o ré maior. É o ré menor aqui. Aí, isso. Eu vou fazer o ala, lá, ó simples, hein? Daria pra fazer mais complexo. Mas assim, vai ser assim. Ré menor. Atravessamos o deserto do Saara. O sol estava... Sol. O sol e o sol maior. Quente e queimou a nossa cara. Muito bom. A, lá, lá. Mas que calor. Não, não. Só dó, dó. A trave. Eu não sei essa outra parte de cantar. Fica só no ré menor. Vamos simplificar. Atravessamos. O sol do deserto do Saara. O sol estava... O sol estava quente e queimou a nossa cara. Ah, lá, lá, lá. Alá, lá, lá, lá. Mas que calor. Alá, lá, lá, lá. Mas que calor. Fiel do Egito. Calma aí. E muitas vezes tivemos que rezar. Alá, lá, lá. Fica no sol. Alá. Alá, meu dó maior. Meu bom, alá. Mande água pra ioiô. Mande água pra iaiá. Alá. Meu bom, alá. Alá. Meu bom, alá. Vou fazer agora do mesmo jeito que eu toco lá com o trio. Meu bom, alá. Segura no sol. Alá. Meu bom, alá. Lá. Estádio de futebol. Essa eu só conhecia a parte do alalaô. E daí o resto eu não sabia a letra. Viu? Lives, lives são cultura também. Muito bom. Muito bom que a gente se encontrou. Você aprendeu uma música, um pouco mais da música que você já sabia o refrão, né? Muito bom, ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Não é legal essa música? É legal. É bem legal. Bem verão, bem carnaval, bem festa. Bem verão, bem carnaval, bem festa. Você já tocou pra ele? Já, já. A gente vai pra Chácara e daí ele leva o violão e daí ele diz, Linda, leva o teu ukulele que eu tô levando o meu violão pra nós tocar junto. Fenomenal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.